Vamos limpar aqui, deixa eu ver a cama né, com certeza Eu estou começando a apreciar o momento em que eu estava estando Pronto Pronto Eu estou começando a apreciar o momento em que eu estava estando Deixa eu levar esse saco lá para o meu carro Acho que dá para jogar pela janela, mas não sei Tem que limpar a pessoa lá embaixo Aproveito e jogo o corpo lá fora também Já vou pegar outro corpo por aqui também Só vai faltar um Pronto Eu vou pegar o corpo Vamos lá Cadê o corpo da pessoa Vamos ver aqui Aqui Nossa Nossa Não posso realmente chamá-lo de descanso Ou imaginar perder um filho assim Vamos lá Só vai faltar mais um né Bora Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Só vai faltar mais um Estou quase acabando aqui Pronto Vamos voltar lá Vixe Está meio sujo Vou pegar junto Vou pegar dar toda o resto da coisa que caiu Caramba Não dá trabalho Quebrar isso aqui com o machado Pronto Fica mais fácil pra mim Se não Já tá cheio o saco Deixa eu pegar essas coisas E já põe tudo no saco Tem que cortar aqui também com o machado Beleza Não encheu o outro saco Pronto Aqui quebrar também Com a machadinha Pronto A gente pega o resto das coisas aqui Pegar o resto das coisas Pronto Pode tirar esse saco tudo lá pra carreta Vai ter que levar um por um Ah, dá pra colocar um dentro do outro Bom saber Eu não sabia Descobri uma nova coisa Vou colocar um dentro do outro Até três sacos cabem Vamos lá então Não sabia que dá pra colocar um dentro do outro Mas eu descobri agora Pronto Não falta mais um que tá nem em cima Mas como tem mais coisas Então não preciso me preocupar O negócio de limpar Vou limpar por último Eu preciso ver como eu pego um balde novo Será que dá como pegar um balde novo? Parece que são dois baldes por vez Não dá Então eu tenho um aqui embaixo Aqui ó Cheio de água Vou limpar lá Pronto Eu já me livro De todos aqueles sangue Aqui ó Perfeito Piscina limpa Agora eu não preciso me preocupar mais com isso Só preciso pegar outro saco lá em cima Agora só terminar lá em cima e já era Colto um corpo e tô quase acabando Pronto Vamos lá Falta aqui descobrir essa Como eu abri aqui né Mas eu vejo Vamos limpar lá em cima primeiro Aquele quarto que tá uma zona Isso aqui né Aqui ó Pronto Pronto Onde tem que mais limpar Aqui ó Beleza Quase acabando Quase acabando Quase acabando hein Deixa eu limpar aqui Limpa Agora vamos lá O que mais falta Limpar esse tapete E limpar aqui ó Pronto Vamos arrumar isso aqui Pode crer 69 69 69 Vai pra cá ó Deixa eu ver Tem mais aqui ó Pronto Vamos ver Se tem mais alguma coisa pra fazer Aqui ó Beleza Perfeito Onde é isso aqui Onde é isso aqui Ué Aqui Isso aqui primeiro Tem que arrumar isso aqui Ah tá Gaveta primeiro Tá assim Pronto A gente põe isso aqui Beleza O que mais Deixa eu ver A gente põe isso aqui Também O que mais Tem que adivitar Essa cadeira A gente põe aonde Deixa eu ver Cadeira Aqui Perfeito O que mais Eu tenho que arrumar aqui As gavetas Essas aqui Perfeito O que mais Vamos limpar aqui Com o mop Acabou Beleza Vamos pra outra área Deixa eu limpar isso aqui E a bucha Já tá acabando Vamos lá Parece interessante Esse jogo Deixa eu abrir aqui Nossa Surreal É o último corpo aqui Perfeito Perfeito Pronto Pronto Vamos levar esse corpo Aí eu já Fico em paz Aqui Pra Fazer o resto Das coisas Os caras zoam pra caramba Aqui ainda Bom Esse é o último corpo Vamos lá então Já vou levar Vou limpar E caiu fora E acabo finalmente Bora Vou levar Aquele saco E já era Vou pegar Levar esse corpo Depois levar o saco Pra lá Tá Eu toda hora O cara fica preso Aqui É incrível Pra cá Pronto Todos os corpos Já foram Depois vou ter que tirar fotos Da piscina Vamos primeiro Fazer as coisas Básicas Vamos lá Aqui ó Esqueci uma marca aqui ó Perfeito Pronto Deixa eu limpar Eu vou ter que um trabalho Nenhum Pronto As barcas que eu nem vi